Bom dia, bom dia meu amor, olha o look da Vale, são comprinhas da Shein, ui que gatinha, enfim gente, terminei aqui já de organizar o quarto e agora bora lá fazer comida que já são 11 e 8 e a Juliana tá prevista para chegar aqui 11 e 35, ou seja, ela falou que tá morrendo de fome, vamos partir o cozinhar. Tchau, tchau, tchau. Olá, minha amiga, como você tá linda, mostrando a barriga, ó o óculos seu aí no chão, ó o seu óculos no chão. O que roupa é essa? Quem autorizou? Mamãe, ela comprou. Ai, como uma coisa linda, que saudade. Quer a saudade da tia? Muito? Que tamanho? Ai, meu Deus, que gostosa. Que princesa, fala aí pro tio. Aqui, toma aqui pra você. Fala, bom dia. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, Fran, que linda. Sou mãe. Tudo bom? Tá com cara da amor, hein? Que? Olha só quem chegou. Olá. Depois de dois meses, né? É o quê? Quase dois meses. Um mês e pouco. Quase dois meses. Quase dois meses, hein? Quase ou menos. É, acho que é um mês ou pouco. É. Tô fazendo aqui a comida. Acho que é o dinar. Bora voltar com a casa. Já fazer isso. Tô fazendo aqui. Tô fazendo aqui. Tô fazendo aqui. Alguns momentos depois... Se inscreva no canal. 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 Enfim, não sei se vai servir ou como vai ficar. Eu sei que vocês já vão ter visto no vlog anterior. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Gente, agora são 15h27 e eu acordei, era umas duas horas da tarde. Ai, fiquei enrolando aqui na cama, fui comer e agora vim pra cá tomar um sorvetinho de morango. Enquanto isso, eu vou ficar assistindo, daqui a pouco eu vou começar a editar alguns vídeos, porque eu vou aproveitar que hoje estou em casa, amanhã antes folga também, né? Então a gente vai trabalhar, porque a gente vai trabalhar. E eu tô aqui, né? E eu tô aqui, eu tô aqui. Não, eu tô aqui, né? E eu tô aqui, né? E eu tô aqui, né? E eu tô aqui, bem fofinho da Páquua. Agora a gente vai trabalhar. Desse, depois a gente vai trabalhar. Depois a gente tava indo. A gente foi pra aqui. Esse aqui, tão abaçando. Esse aqui, esse tam pegar o milho. E a outra não E a gente foi aqui Foi em todo lugar, né? Eu vou falar Tá bom, fala aqui Eu Cadê eu? Cadê eu, mamãe? Aqui Eu E a gente foi aqui com a Fernanda E foi aqui Foi aqui 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 E aqui A gente foi fazer a massa Deixa eu ver se tem mais foto Aqui, ó Tem mais fotos A gente foi gelar o... Não consigo baixar Tem muita foto É mesmo Olha o Salomé aqui, ó Que massa Calma aí Olha o que é o Salomé Salomé? E a Sofia E a gente tava comendo pão, ó Ah, esse aqui é o pão que vocês fizeram? É Olha esse neném Ai, neném da mamãe Ah, neném da mamãe Pera aí Não tá aí, não Pera aí Olha a Maria Uhum Não é a Maria, cara É só a Maria E acabou, gente Ai, acabou de nada Veio muita foto E aqui eles estavam lá dentro, né? Que massa É bem grande, né, Valia? É Olha aqui O que é isso, Valia? Não sei Terra Terra? Terra 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 Tudo terra? Terra Foi interessante o passeio hoje? Foi muito bom o passeio Eu tava com muito frio Eu tava assim Com doendo Tava frio, homem, lá dentro? Eu tava chorando Porque eu tava com muito frio Aí, por que você vai chorar? Precisa chorar É porque eu não Nossa Vocês brincaram, é? Olha a diretora, né? É Vocês brincaram A gente brincou no carrossel Deixa eu ver se vai chovar Não, não, não Não tá, não Pera, pera, pera Aqui o pompom de Vale Pompom? É, aqui, ó Pera Ó Enfim, gente Peraí Aqui a Valentina No carrossel É Eu gosto de ir no carrossel Acabou Enfim, gente Agora eu tô aqui Ainda editando os vídeos Assistindo o vlog Agora são 7 horas da noite 8 e 21 Já estou ficando com sono Porque sabe Quando a gente não dorme à noite A gente ia com sono Né, pequena Ela tomou banho, tá, gente Inclusive já tomou banho Só que eu só não arrumei o cabelo dela Nem tira os pompons ainda Olha, mamãe